Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao mais um Bike Papo e hoje o nosso convidado é um convidado super especial, é uma pessoa que a gente conhece, eu e o Luiz Felipe, há muito tempo e quando a gente fez o convite ele aceitou na hora, na hora não, foi marcando para outra semana porque a mulher dele disse que naquele dia ele não podia. Então quem está com a gente aqui é Marco Verasmo Bertolt, natural tirader, amigaço nosso, obrigado pela presença Marco. Imagina cara, prazer, um prazer estar aí com vocês, compartilhando um pouco dessa nossa história aí da bike. Um pouco de história né Marco? É. Quantos anos de bike? Olha, na verdade 84 foi minha primeira corrida de BMX, né? Então são 36, né? Não, 84? 38 esse ano, eu vou fazer 83, eu vou fazer 38, então vai dar 37 anos. É, exatamente. Que bom, né? Bom, galera, seguinte, Marco Verasmo Bertolt, muita gente não conhece Marco, né? E a gente fala pra galera que gosta de bicicleta, mas às vezes não conhece o mundo da competição. Então por isso que a gente tá aqui, Marco foi atleta profissional por muitos anos, por menos uns 5, 6 anos. 10 anos, atleta profissional. Da modalidade Downhill, que é a modalidade de onde a gente conhece o Marco, veio do Felipe e conhecemos o Marco. Então a gente vai contar um pouco dessa história do Marco no mundo da competição, como ele começou a pedalar e pra onde ele evoluiu pra ser atleta profissional e depois a gente finaliza com a atual vida dele. Então Marco, começou no BMX em 84. Isso, com 4 anos. Tinha 4 anos, um incentivo do meu pai, né? Uma Cruiser, era o 20, era o 24. Olha, eu não sei. Não, provavelmente não. Provavelmente eu tinha 4 anos, era uma bicicletinha menor. 16. 16, alguma coisa assim, eu não sei. Eram outros tempos, né? Do esporte. Eu não lembro direito, eu tenho a medalha em casa, mas era uma competição meio, a criançada vai ali e corre, né? E ali que eu comecei minha vida em competições, né? Minha família toda, vocês sabem, tem uma tradição já no motociclismo. Meu tio, meu pai foi ciclismo, correu ciclismo de estrada. Teu pai correu? Meu pai correu ciclismo. Nossa, eu não sabia. É, foi campeão dos Jogos Aberto de Santa Catarina. Que massa. Exatamente. E o pai do Marco, pra quem não sabe, é o seu Hidolfonso, Humberto, o famoso Barba, né? Então, a família sempre esteve muito ligada a isso, e nisso foi seguindo na bike, né? E em 93 eu comecei no mountain bike, né? 93. 93, começamos no mountain bike. Cross country. Porque na época, quem é da época, vocês sabem, a gente corria de mountain bike. Era o que que acontecia. E aí no final de semana, reunia normalmente as três modalidades. O downhill, né? Que é descida de montanha, que eu me profissionalizei depois. O cross country. E muitas vezes tinha o uphill, que fazia na volta o downhill. Funcionava mais ou menos assim. Sim, quando eu comecei no catarinense, era o final de semana, era trips e coroa. Downhill. E o downhill, em Santa Catarina, quando eu comecei, era o estradão. Tinha pouca trilha. Eu também, eu também. É isso aí. E era tudo com a mesma bike. Tudo. Não, exatamente. É o que eu falo. A gente, normalmente, a maioria das etapas, né? Tríplice, como bem colocado, subia a montanha no sábado. E era a competição pra cima. O uphill. Em Florianópolis, a gente correu assim, no pico da antena, em Jaraguá do Sul. Vários lugares. E subia pelo estradão. Chegava lá em cima, era uma corrida. Aí depois era outra, corrida pra baixo. Downhill. E no domingo, normalmente, o cross country. Assim que a gente começou no mountain bike, na época, a história de competições. E nessa época, eu imagino que alguns conhecidos também, nomes conhecidos do esporte catarinense, também já estavam andando, né? Tipo, Murilo Fischer já andava em cross country. Nessa época, não andava? Murilo Fischer começou um pouquinho. Márcio Mai já era ciclista. Márcio Mai, ciclista. Quem é um... Quem eu tenho na cabeça? Marcelo Mozo, pinguim. Pinguim, que ainda anda. Que ainda anda. O Scheidt, talvez. O Scheidt, um pouquinho depois. Um pouquinho mais... Depois. E o... Quem é lembrado? O Murilo Fischer, que foi dessa época também. Né? Ele começou um pouquinho depois. E aí, no cenário nacional, sim, né? Que é Márcio Raveli, Miguel Giovanini. Esses... Vários outros aí. Abraão. Vários outros aí que são dessa época. Mas aí, tu já começou com esse circuito nacional. Tu lembra que tu corria aqui estadual e falou, ah, vamos começar a correr as provas. É. Em 95, foi a primeira vez que eu corri o... O... Open de Verão, que foi Monte Verde. Em 95. Início... É. Foi dual slalom e downhill. Aí já comecei, assim, né? Né? Nesse período de 93 a 95, eu vinha ganhando um destaque já no downhill. É... Tipo assim, ah, ia correr o cross country, uphill e, né? Tudo no final de semana. Aí ia lá no cross country, sexto, beliscava um quinto e tal. E no downhill eu já tava na... Eu já beliscava mais os ponteiros, eles sempre. Eu acredito que por conta da influência do bicicross e da moto, que eu já corri motocross e moto velocidade, então eu já tava acostumado com aquela coisa. Então ali eu já fui me destacando um pouquinho nas provas de downhill, né? No geral já, em Santa Catarina. E aí a gente foi atacando já a nível nacional aí, por essas provas aí, em 95. Eu tive um acidente... 95, 96, para o acidente. Depois eu complemento. Isso. Eu tive um acidente no início. Eu ganhei a corrida em Monte Verde, o dual slalom. Foi uma prova bem conhecida e na minha categoria, tipo, corri com caras que eram conhecidos na época e já superei eles. Aí na semana seguinte eu sofri um acidente grave treinando no Morro da Antena, em Jaraguá do Sul, que era estradão. Bati com um jipe de frente. Meu. Femur? Você falou Femur? Ah, tíbia aqui. Fratura exposta. Então eu fiquei um ano meio afastado depois disso. Em 95... Não, em 96 voltamos com força total. Aí sim, correndo o Circuito Nacional, Pan-Americano. Que bike tu tinha, tu lembra? Até 96 a gente correu com a mesma bicicleta que corria cross-counter, era tudo a mesma coisa. Qual mais que era? Era uma KHS. 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 KHS Komp 2, se não me engano. KHS era muito forte na época no Brasil. Muito forte. Muito forte. Tinha aquele, o leiteiro, lembra que andava no cross-counter? Era ciclo em Florianópolis. A gente tinha uma loja que chamava Ciclo, uma loja que chamava Ciclo, alguma coisa, Ciclo Center. Marfim, quando veio a tua primeira equipe profissional? Eu, aí a gente, profissional fora do país, foi só em 2001. E no Brasil, a gente já, em 98, a gente veio com um projeto com a... 98 foi o Canudeio. É, 97. Canudeio, 98, isso. Aí, em 98, a gente veio com uma proposta com a Scott, do Brasil, que importou a IET, né? O Jean-Clinic, eu devo muito a ele. Aí, ele veio com uma proposta forte de bike, a gente conseguiu um apoio com passagens aéreas pra correr o circuito mundial. Eu lembro, é, Scott, patrocínio da Copa Airlines, é ou não é? Isso, 99. Aí, já 99. 2000 também. 2000 também. Primeiro ano, 98, com a IET, no ano seguinte, o projeto da IET ficou um pouquinho pra trás, aí a gente veio com o Scott, né? Que era o mesmo distribuidor, o Jean, 99, 2000. Eu lembro, uma vez, eu fui naquela feira Brasil Adventure Fair. Isso. Aí, o Marcos tava lá. Isso. Tinha aquela Scott com o bancão grande. Isso. Ah, com as duas suspensão. Isso, com as duas suspensão, aquela com o bancão grande, você cabeludão. Falei, cara, esse aí, cara, bicho, que eu só te vi nas revistas, né? Eu andava, mas eu fui a gente de perto. Eu não cheguei a andar com essa bike. Mas essa bike tava lá na feira. Mas eu andei com a Hayo Octane, que foi em 99, que ela já não tinha esse banco grande. Ele não tinha o suporte, tudo tava. Que é a amarela ainda ou é aquela com duas cores? A branca. Branca com azul. Branca com azul. Branca com azul. Toda azul e a branca 99. Toda azul com 99. Coroão, esterro, toda esterro. Roda Mavic. Cara. Uma bicicleta fantástica pra época. Era inovadora. E devia ter uma no Brasil. A espécie de ter era uma magura. Não era? Você andou com magura também? No último ano. No último ano. Comecei a lembrar de uma coisa agora aqui. Um apoio de fora. Esse cara era um holandês que me viu na Copa do Mundo. Ele era holandês. Que o holandês, alemanha, aquela coisa muito forte. Que era competidor do circuito mundial de motocross. Um cara muito bom. Que começou a desenvolver suspensões de bicicleta na época. Fez o brand lá. A marca. Mas era na Holanda. Fábrica muito. Um projeto que iniciou muito forte. Depois que os anos caíram. Mas na época o cara veio com uma revolução. É. Acho que nesses anos 97. 56, 97 começou o freio a disco. Aí acho que um pouco mais pra frente começou a aumentar os cursos. Pra chegar nos 200 milímetros que tem hoje. Foi uma evolução muito. Hoje a gente vê que vários anos as bicicletas estão mais parecidas. Mas foram vários anos de muita transformação. Verdade. E a gente tinha esse problema no circuito mundial. Por conta que a gente não conseguia acompanhar. Os caras tinham equipamento sempre na frente. Diferente do que é hoje. Hoje tu compra uma bicicleta... Melhor que a dos caras que estão andando na ponta. Praticamente. Porque eles têm que correr. Porque o cara é patrocínio no rabo. Exatamente. Então na época foi uma pequena dificuldade que a gente teve. Só que você teve uma passagem antes pelo americano. Você foi andar no Norba, não foi? Em 98. Para quem conhece bicicleta um pouco mais old school, digamos assim. Aí tem os vídeos do Cadeira. Tu lembra que o Cadeira fazia os vídeos em VHS? Tinha o Brazilian Service. Não. Brazilian Riders. 1, 2 e 3. Exatamente. Então assim, a galera que... A gente é um pouco mais velho no negócio da bicicleta. A gente lembra. E tu foi andar no Norba. Eu lembro que tu fez uma... Fiz a temporada toda. Em 98 aí? 98. 98. Você foi e ficou o ano inteiro lá? É Yeti, daí. Você era Yeti. Você ia e voltava, Marco? Eu fiquei bastante, mas eu voltava às vezes. Por conta, eu tinha esse patrocínio da Continental Airlines. Então era um suporte bem bacana. Inclusive a gente foi para a Europa. Fazia toda. Eu era um dos únicos. Inclusive nesse ano que foi uma pegada muito forte. A gente, além de correr o Norba, eu era um dos únicos que... Eu arrisco de dizer. Não, aí tinha Sean Palmer e tal. Mas eu... Da Junior, eu fui um dos únicos que consegui fazer o circuito todo Norba. E algumas etapas da Copa do Mundo na Europa. Tá, então vamos falar um pouco sobre isso. Começou em 95. Logo depois, já estava com uma bike pool. Já tinha um apoio. Não vou patrocínio, mas apoio. Já estava andando no americano, se destacando. Foi. No Norba. Foi. Aqui hoje não é mais Norba. Não chama o americano, não chama mais Norba. Como é que foi isso, assim? E depois, assim, falar. Agora eu vou para a Europa fazer lá. Porque é questão também de manter os contatos, né? A época de fazer contato com equipe, tentar um patrocínio, se destacar, era muito no boca a boca, né? Totalmente no boca a boca. Para o brasileiro, muito mais difícil. O inglês era... Eu já me virava um pouco, mas era ruim. A situação de ser brasileiro, caro para ir para fora, né? Mesma coisa que é hoje, né? Qualquer atleta hoje, para estar no circuito mundial, é muito diferente de outros esportes, né? É muito mais difícil para um brasileiro estar lá fora, principalmente nessa modalidade. É por isso que hoje o Avancini aí é um cara que eu, eu, na minha visão, que o cara está fazendo, eu nunca vi nada parecido em nenhum esporte. Pela comparação das modalidades, entende? Eu, cara, eu já era muito fã dele. Para mim, o cara, a Ayrton Senna foi um cara que eu sempre admirei muito por isso. Mas o Avancini, pela cultura da bike no nosso país, eu acho que o cara, assim, é um deus. Realmente, mas vamos chegar lá, porque, assim, esse deus, tu também é um cara dessa magnitude, porque tu fez a diferença, né? Só que não era o cross country. Não. Era o downhill, que era... É menos popular, por isso. Era um submundo, né? E para o brasileiro, sempre que não tem a cultura, né? Sempre é o maluco, né? Aqueles retardados que fazem descida, mas não era bem assim, né? Tinha uma estratégia, tinha treino, tinha vontade, tinha determinação, tinha muita coisa junto, né? É, assim, a gente sofreu, é uma palavra um pouco pesada, mas, assim, a gente aprendeu com muita dificuldade, né? É uma coisa que eu dou aula hoje de mountain bike, de motocross, e a gente tem uma pequena escola, e é uma coisa que hoje ficou muito mais fácil, né? A informação ficou muito mais fácil. Hoje, o difícil é você realmente baixar a cabeça e fazer. Na época, você baixava a cabeça e fazia, mas não sabia direito como fazer e o que fazer. Então, essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive na época. Todo o mundial, todo o circuito mundial estava aprendendo muito. Então, isso foi uma coisa que, para mim, na época, foi favorável, porque eu baixava a cabeça mesmo. Eu treinei demais, muitas vezes mais do que precisava e de forma aleatória. Mas, levei muita sorte, porque eu vim da moto, eu vim do BMX, eu vim do mountain bike, eu fazia corrida a pé. Então, isso tudo, esse crossover, né? Que o Cadeira fala muito, né? Das modalidades. Ele me ajudou ali, né? Por isso que eu acho que eu cheguei tão bem preparado ali, até no circuito mundial, né? Por coincidências. Então, Norba, aí começou, isso daí foi, eu lembro em 2000, que foi o mundial na Espanha, né? Serra Nevada. Foi. Então, e o Marcos também pegou uma galera que é o Miles Rockwell. Aí, veio a parte, não vou dizer a parte boa, né? Mas a parte ali que você fez parte da equipe global, Global Racing. Galera, procurem aí no Google Global Racing. É uma equipe que quem gerenciava era o Martin Whitley, que hoje já gerenciou o YT do Iron Wing, gerencia hoje track um pouco, e gerencia vários atletas, na verdade, né? Vários atletas. E aquilo lá foi, com certeza, a melhor experiência que você já teve, né? Porque tu falou ali, agora eu sou atleta profissional, ganho dinheiro para isso, né? Tu lembra quanto era o salário, não? Era bom o salário? Era bom. Era bom. Era o quê? Com mil dólares. Com mil dólares. Cinco mil dólares fixos. Por mês? Por mês e mais bônus de corrida, né? Pô, era bom, hein? Era bom. Era muito bom. E o padrinho vinha da onda global era dos japoneses? A grana vinha dos japoneses. Dos japoneses, né? É uma empresa muito... Eu, assim, sinceramente, a pessoa, eu não sei. Eu só sei que esse cara era um empresário muito grande do Japão, que tinha estações de esqui, inclusive, não sei se era... Porque teve uma prova lá. Teve, Arai, que chamava Arai. Eu lembro. Eu vi nos vídeos. E esse cara, ele investiu dinheiro na... Na equipe. Na equipe. Que durou dois anos. Você ficou os dois anos na equipe. Os dois anos na equipe. Um pouco de azar. Machucou, né? É. Hoje, olhando pra trás, eu vejo como azar e nem tanto, na verdade, porque ali que faltou um suporte um pouco maior. Meu pai sempre teve um bom entendimento do esporte, sempre me ajudou. Mas, assim, olhando hoje, diante, assim, faltou um suporte um pouco mais técnico, alguém me ajudando um pouco mais no psicológico, né? Porque tu imagina, um menino de... Um menino, né? 20 anos. 21 anos. Com toda aquela carga em cima e, tipo, administrando isso tudo sozinho. Eu levava aquilo tudo muito sozinho. E com aquela sede... Eu sempre tive muita sede de vitória, continuo com isso, mas era uma coisa louca, velho. Não tinha medida, assim. Não tinha... Não media esforços. E aí que eu me passei e aí veio essa consequência toda das lesões, né? Então, o que a gente tá falando aqui, galera, saca só. Porque a gente... Quem conhece o mountain bike um pouco no Brasil conhece o Marcio Raveli, Edu Ramirez, né? Os anteriores aí você tem, nem eu conheço daí, né? Mas o Marco foi a primeira pessoa. É, mas esses caras foram os... Foram, foram os primeiros. Chivanini... Não tem antes. É, os Valdão... Antes é o Dinossauro, acabou. Esses foram os cabeças aí, né? Mas enfim, mas você foi o cara que foi pra fora, mostrou o resultado e se firmou. Que hoje que o Alvancine faz, né? Com um outro mundo, né? Também tá no coração. Outro cenário, outro investimento, outros tempos. Outros tempos, outros tempos. Não tem nem como comparar. Mas você fez o que ele fez sem WhatsApp, sem Instagram, sem mídia social, sem nada. Tinha que ligar pro teu pai no telefone fixo pra falar com ele, tudo certo aqui e tal. Era trash, né, velho? Cara, é... E não faz tanto tempo, é do ano 2000 já, né? É, é, é... É perto, cara. É perto. Não é tão longe. É o que eu falei, assim como a bike se transformou, toda essa tecnologia se transformou muito. Eu lembro que a Global tinha um patrocinador que chamava Global também, que era uma empresa que tinha um sistema de telefonia via satélite. E a gente ligava por... Era um... Cara, sério. Era um telefone desse tamanho, assim, ó. Que era por satélite. E eu lembro bem que cada piloto tinha um desse. E aí... Cara, é... Você ligava. Tipo, tinha uma cota que você poderia usar de ligar... Bicho, e tinha que ligar pra namoradinha, tinha que ligar pro pai e tal, daquele negócio, cara. Aquele telefone, aquele via satélite, aí ia lá fora, buscava, assim. Negócio louco, cara. E isso atrapalhava muito. Pra nós... Tipo, eles estavam lá na Europa, estavam nos Estados Unidos. E isso é uma coisa... Foi um fator, assim, que eu vejo que me atrapalhou muito, cara. Eu era, tipo, assim, quase um ET lá, assim, um cara, assim, tipo, ah, tô lá... Eles vinham a gente como de tribo mesmo, ou brasileiro. Tá vindo do Brasil lá, né? Mora com as bananas lá, com os macacos. Eles vinham a gente dessa forma. Nós não vimos tanta essa diferença, mas mesmo assim ainda tinha essa... Essa... Essa choque de cultura muito grande, né? Imagina, imagina você sozinho, com vinte e poucos anos. É. Sozinho. Correndo lá, imagina, cara. É. Era pesado. No início, meu pai e minha mãe, eles acompanharam essa fase de noventa e oito, que eu corri no Circuito Mundial, até o dois mil, né? Eles ficaram comigo. Vamos botar ali, noventa e oito, tu correu de Canundale lá fora. Noventa e oito e Yeti. Yeti. Isso. Então, noventa e sete foi Canundale. Noventa e sete, eu só corri o Campeonato Pan-Americano na Argentina. Foi a única... Primeira e única corrida que eu corri fora, né? Não, mas essa bike, não. Pô, essa bike era a bike do sonho, né? Canundale eu vi quatro mil. Sim, sei qual que é. Suspensão... É, uma inovação. Eu creio disco sax, que hoje é o SRAM, né? É, foi, foi. Uma bicicleta que, ela foi inovadora, assim, pra época ela foi muito boa, muito, uma bicicleta que me ajudou muito. Canundale, depois foi pra Yeti. Isso. Que é a Laio 6. Isso. Chegou a andar com a Laio 8 ou não? Não. Com a 8 ou não? Aí tu já tava de Scott já. De Scott no ano seguinte. E depois de Scott, tu já foi pra andar de Orange? Orange. Que as bicicletas, até o sistema era meio parecido, 2001 e 2002, né? Sim. Que foi na Global Race, que a Orange fazia o suporte de bicicletas pra... Pra Global. E já... Lembrei do nosso amigo Eudorizzi agora. Isso. Com a sua roupa, com a sua bike, Orange. É, Orange. Depois ele comprou, né? Cara, aí assim, ao mesmo tempo que veio minha chance, 2001 e 2002, eu consegui bons resultados. Só que assim, eu sofri essas lesões todas, né? Então eu fiquei muito afastado. Eu não consegui... Tu quebrou o joelho também? Também. 2000 eu quebrei. 2001, no início da Copa do Mundo, quando eu tava assim pra detonar, eu já quebrei o pulso. Na primeira etapa da Copa do Mundo. E quando eu voltei, eu voltei no Mundial de Veio no final do ano e já daí tinha o Panamericano no Brasil, em Caxambu, e já quebrei o joelho também. Tchau de Veio. Só que o joelho foi uma coisa um pouco mais grave, que me atrapalhou todo o 2002, quando eu tinha esse suporte todo da Global, né? Então assim, foi uma época que foi muito difícil pra mim. Que aí, tipo, quando eu tinha tudo na mão, eu só tava machucado. Só tava machucado. Nossa. E eu não consegui bons resultados, assim. Fiquei campeão Panamericano, que foi muito bom, mas a gente almejava o circuito mundial, né? Pra questão financeira, né? Pra poder, em 2003, tipo, chegar com um suporte bom, poder correr, e não aconteceu isso em 2003, né? Então em 2001, 2002 você ficou meio off? Não lembro. Eu corri, só que muito machucado. Não, não. 2002, 2001, 2002 pela Global. Aí acabou a Global, 2003 foi pra onde? Aí eu fiquei praticamente desempregado. Aí eu fui correr pra MSC, já. Só que assim, meio de favor. Entendi. Como eu tava meio mal, eu fui muito mal, na verdade, em 2002 por conta das lesões, eu fui meio de favor, assim. Porque esse cara, Luiz Marias, que era o distribuidor da Maxis na Europa, e começou com essa marca de bicicletas da MSC. É a marca dele, né? Marca dele. E ele tinha uma distribuidora muito forte na Europa, então esse cara montou uma equipe. Ele já tinha a equipe Maxis, que corria com as bicicletas Tile Fair no circuito mundial, e aí começou com a sua própria bicicleta em 2003. E uma vez ele já tinha me falado, ó, vem correr comigo e tal, quando eu tava melhor, assim, digamos, né? E eu liguei pra ele e falei, cara, aí ele falou, cara, minha equipe tá cheia, eu tenho dez atletas. Quem que era? Você lembra quem que era do CrossCounter, que era do Downhill ou não? Do CrossCounter eu não lembro muito bem. No Downhill tinha Oscar Salles nesse ano, já Michel Pascal, David Vazquez, vários bons, assim, né? Ah, Fabián Barel. Ah, Fabián Barel andou dele. Fabián Barel, pela Tile Fair ainda, né? Pela Tile Fair, tá. Nesse ano seguinte foi correr pra Cona, daí o primeiro, é, daí nesse ano, é, tinha um francês muito bom que chamava, não vou lembrar, e aí tinha uma equipe muito forte, nesse 2003, que aí eles foram, aí eu falei, cara, mas me ajuda, não sei o que e tal, eu falei, ó, eu vou te dar uma bicicleta e você pode vir junto com a equipe. Foi tipo um apoio, né? É, foi no favor. Um apoio VIP. Você paga suas despesas e tal, e eu comprei a passagem e me joguei, assim, tipo, cara, eu nem sei onde eu vou dormir, daí o cara lá me cedeu um quartinho na casa dele e tal, eu ajudava a montar as bicicletas, foi bem complicado. E a galera daí, Davis Vázquez, Pascal, ganhava salário também, era equipe forte. Tudo, tudo, equipe forte, né? E eu fui indo de favor, aí no fim das contas eu tava junto, aí ele me pagava a janta, me pagava, assim, as despesas, eu tinha um pouquinho de dinheiro, não muito, pra me virar, mas ele começou, tipo, acho que ficar com pena até de mim, e começou, ah, não, vai, paga a janta junto, paga o mundo. Então foi também um choque, né? Porque tu, em 98, aconteceu isso, que tu ia com os teus pais e tal, eles te viravam, aí tu viveu uma... Cara, foi muito difícil. Tu viveu a linha global, que é o que a gente sabe. Global é, porra, global tu tinha mecânico, já tinha cozinheiro, você bobeava. Eu não era acostumado a isso, eu gostava de lavar minha bicicleta, mesmo na equipe com mecânico, eu falava, não, deixa que eu lavo, eu ajudava a montar a equipe, porque a gente, isso veio de base, de casa, então eu sempre participei muito, tipo, os caras já eram muito profissionais, já, e eu tinha que ter sido mais, eu acho, olhando pra trás, eu tinha que ter me aproveitado daquela coisa, mas eu gostava de ficar montando a tenda, de ficar lá no meio dos mecânicos, tirar as coisas pra dentro, pra fora, sabe o que é isso? O cara trocava o pneu, não, esse pneu não está bom, deixa eu levar pro Brasil, não, os pneus vamos jogar fora aqui, né? Mas não deve ter essa pegada, porque é o instrumento, né? Eu era muito isso, não, trocar pneu pra corrida, não, deixa, tá bom, esse aí. Vamos usar mais. Dá pra usar mais, tinha isso, sabe? E os europeus já tinham aquela mentalidade diferente. E aí, nesse, então, mas aí voltando ao 2013. Voltar, eu vou voltar. O que que aconteceu? Resumindo, eu comecei a ganhar força no 2003, no final do ano, eu lembro bem, eu comecei e melhor, eu não lembro, eu lembro da última etapa na Áustria, que eu tava muito bem já, fisicamente, tinha me recuperado das lesões, foi um ano que eu vim me recuperando, chegou lá, na última etapa da Copa do Mundo, eu fui terceiro no Qualify, na Áustria. Cara, eu cheguei lá em cima, todo mundo desceu, tava eu. Os últimos dois a descer, cara. 2003, passou o Barel também. Cara, foi, acho que era só o Barel. Rockwells. E mais um que eu... Não, acho que não, cara. E acho que tinha subido o Vasquez, cara, que tinha feito também o último, melhor tempo no classificatório, e eu desci, e eu caí nessa descida final. Chuva? Chuva. E eu caí, eu fiquei grudando numa cerca e ainda fui décimo colocado, com a queda. Nossa. Então, assim, e todo mundo viu, porque filmava, né, que tinha aquele telão na chegada, e viu eu pendurar na cerca, levantei ainda com aquela confusão. Resumindo, eu ganhei muito respeito naquela etapa, e em 2004 eu ganhei uma vaga, tipo, a equipe, eles sugaram, ficou só três da Elite, e eu fui um desses, só eu, Davi Vasquez e Michel Pascal. Ficou na equipe, e o resto tudo, tipo assim, porque eu era um piloto que fiquei... É, eu era barato pra eles e bom. Então, ficou assim a equipe. E eu corri em 2004, 2005, 2006 por essa equipe. Aí em 2004 veio o primeiro pódio. Veio o primeiro pódio na Copa do Mundo. Então, galera, 2004, primeiro pódio na Copa do Mundo. Isso. Segundo lugar. Segundo lugar. Foi. Quem ganhou aquela prova? Pitch? Foi o Davi Vasquez. Vasquez? Porra, aí eu me citei também o primeiro pódio. Que foi onde, Marco fez? Em Calgary, no Canadá. Calgary. Isso. Esse pódio, cara, esse pódio ficou o Davi Vasquez, da Maxis em primeiro, eu em segundo, Steve Pitt em terceiro, Michel Pascal, da Maxis em quarto, e Colin Bailey, um americano que corria pra Maxis dos Estados Unidos. Caminhos era... Eles corriam com a... Não era a Intense. Mas eu lembro dessa equipe. Maxis dos Estados Unidos. Era Turner. Lembra? Turner, Maxis dos Estados Unidos. Pode só dar o Maxis. Só Maxis. Só o Pete. Aham. Fora. Que corria de Maxis também, né? Então, aí assim, alavancou, assim, bastante, né? Eu ganhei bastante moral no circuito mundial. Já tava com uma moral boa que vinha de baixo. Mas eu passei um tempo com muita dificuldade lá fora, sabe? Aí eu já tava um pouco mais no meio, assim, mais familiarizado, um pouco mais... Mais bagagem, né? Mais bagagem. Se eu tivesse essa bagagem na global, poderia ter sido diferente em alguma coisa. É, é o que eu falo. Hoje, né, uma coisa que a gente pode falar daqui a pouco, é um trabalho que a gente tá fazendo com o Vieira, né? O Vieirinha. A Roja, que tá lá fora. Cara, eu acho que eu precisei, na época, alguém, assim, pra conversar, pra falar, um amigo, um psicólogo, não sei se é bem a pessoa, porque tem que ser alguém do meio, né? Tem que entender, né? Tem que entender, né? Tem que entender. Porque, às vezes, você precisa escutar algumas coisas. Você sabe de tudo, de repente, mas você precisa escutar isso também. Como profissional, sabe? Você treinou, fez tudo, mas você precisa escutar algumas palavras. Ou positiva, ou, muitas vezes, uma bronca. Entendeu? Isso é importante. É importante no meio de qualquer atleta profissional. E eles tinham isso lá fora, muito, sabe? Alguns não, que eu acho que, hoje, olhando pra trás, também poderia ter sido, mesmo os estrangeiros, assim, ter resultados melhores. Foram coisas que a gente veio aprendendo, né? Nessa longa... A gente contou quantos anos aí? Já quase 37, né? Trinta e sete. É, 37 anos. Então, a gente aprendeu um bocado de coisa nesse tempo todo, né? E no meio de competições, né? E o fator psicológico, alguns precisam de mais ajuda que outros. Eu sempre fui muito forte mentalmente. Só que ninguém faz milagre, né? Então, mesmo você sendo muito forte, assim como tem hoje, né? O Greg Minack corre o circuito mundial até hoje, que é uma geração um pouquinho... Era teu parceiro na Global, né? Era meu parceiro. Que veio um, dois anos depois, na Copa do Mundo, que eu, até hoje, corre. Ele tem um psicológico muito forte. Mas, na época, ele já tinha pessoas assessorando ele, né? Não tinha. Que foi o único que atravessou esses tempos e sobreviveu. Único. Não tem mais nenhum? E o outro que ficou mais tempo foi o Pete, né? O Pete, né? Não, foi segunda ele ficou, né? Eu não lembro. Se não me engano, foi segunda. Mas falando sobre isso, né? Porque muitas pessoas não aguentam a pressão. Josh Bryson, que andou na Syndicate por muito tempo. E é moleque, né? Que começou com o Pete, né? Sim. Dezemos vídeos, ele me empurrando. E ele não aguentou. É na época também. Ele saiu, né? Pois é, mas ele saiu, ele não aguentou a pressão. É, é uma coisa que a gente trabalha muito hoje com os meninos que eu treino, né? No esporte, esse lado da pressão, né? Porque muitos falam que as crianças, os jovens, eles não têm que ser muito pressionados, né? Mas eu acho, na minha visão, que assim, tem um certo grau de tensão que tem que ser passado. Já desde muito novo pra você, né? Se você leva uma vida... A mesma coisa é uma escola. Você não tem que ir pra escola... Toda criança tem que ir pra escola todos os dias. Cinco dias durante a semana pra aprender a escrever, ler, cursar uma faculdade. E assim é parecido no esporte. Hoje, no circuito mundial, não vai existir uma criança que vai se desenvolver no futuro sem ter um certo nível de pressão. Desde muito cedo, ele não vai conseguir correr hoje o circuito mundial começando com 15 anos. É, tem que vir na escadinha, né? Tem que vir subindo. Tem que vir uma escada e ela tem que vir... Progressivo. Progressivo, né? Até a hora do tiro final. Mas ela tem que existir, né? E aí, nesse meio, tem muitos que não... Que não conseguem. Não conseguem seguir todos esses danos, né? Eu também... Eu abandonei cedo o circuito mundial por mais a questão financeira mesmo, né? Que não consegui. Sempre gostei muito e tudo, mas realmente chegou um momento que não conseguia mais fazer esse suporte, né? Ó, deixa eu falar uma coisa. Voltando ali um pouco, aí teve a World Cup no Brasil, os dois anos. 2004. 2004 e 2005, né? 2004 e 2005. Qual ano você ficou? Você pegou o segundo, não foi? Segundo também. Foi em que ano? Em 2000 e... Foi no primeiro ou no segundo? Não. É, 2004... 2005 e 2006, né? É, 5 e 6. 5 e 6. 5 e 6. Você fez o pódio no primeiro ano, né? Um pódio no primeiro ano na Copa do Mundo no Brasil. 2005. Quem ganhou foi o Minar. Minar. Aham. No segundo ano eu não lembro. Eu lembro quem ganhou. Foi o Méti. Méti. O Méti. Que não tinha ganhado... Não tinha ganhado nenhuma até então. Então, tem uma historinha, né? Tem? Tem. Inclusive, é uma coisa que a gente tem que falar, amor. Porque existia uma foto... Parece que foi até tua. Que quando eu cheguei, eu tinha um tempo. E depois tinha outro tempo. É? Eu sempre quis falar contigo sobre... Sério? Eu lembro. É porque a galera está soltando aqui. Em 2000... No segundo ano, não. Mas no primeiro ano, eu fui o locutor. Isso. O locutor. O oficial da Copa do Mundo, pensa. O oficial da Copa do Mundo. Mas foi uma experiência bem legal. Porque eu fiquei perto dos árvores da UCI. E naquele momento... Acho que eu já conheci um pouco. Mas naquele momento eu vi como o negócio é profissional. Ah, sim. Tipo, a mulher falou, você tem que dar a largada 10 horas em ponto. E eu dei 10, 59 e 58 segundos. E eu tomei um chacho dela, porque eu liberei 2 segundos antes. Entendeu? A largada. A largada do cross-campo no domingo. Ah. Olha a história que louco. Entendeu? É pontual, é pontual. Mas enfim. Mas tem esses B.O.s, né? Ah, não sabia disso. Legal. Tem esses B.O.s, né? De tempo, né? Ah, não. Os caras... Ainda mais que o patrocinador oficial dos caras... Era. Então, eu te imagino o que não deve ser, né? Os caras, assim, né? Os Euro... É, todos eles já são extremamente profissionais em tudo, né? Então, eu te imagino... Mas na vibe de 2005 em Balneário, velho... Que isso, cara? Era tipo... Era um caldeirão. A galera que veio hoje o Red Bull TV, as três provas de cross-campo lá fora, né? Eu acho que a gente vai ver isso no Brasil de novo ano que vem, em abril, né? Quando tiver a World Cup. Quando tiver a World Cup e for liberada ao público, que eu espero que seja, a gente vai ver isso aí. Porque o que a gente viu em Balneário, realmente... É, vai ser ainda mais com essa história da cena do Avancini. É uma cena parecida... Eu nunca fui líder do circuito mundial, né? Igual o Avancini. Mas eu, na época, eu fui referência total da modalidade e uma esperança, né? No Brasil. Eu fiz um resultado que... Inclusive, todos os meus companheiros de equipe... Um deles, que era mais o meu próximo da Vivasca, que eu morei junto, inclusive na Europa, na Espanha, né? Depois da corrida, né? Porque eu tinha sido sexto no classificatório, né? E eu queria fazer um pódio. Eu queria fazer um pódio no Brasil, né? Pensava só nisso. Era uma coisa que eu tinha como determinação. Eu tinha treinado pra aquilo. Eu tava bem. E eu cheguei aqui, nessa etapa da Copa do Mundo, e... Determinado. Eu queria o pódio. E eu pus sexto. Eu falei, cara, pô, sexto e tal. E eu fiquei naquele... Em cima do muro, né? Nessa etapa do Brasil. E eu... Todo mundo viu isso. Que eu tava naquela pressão. Inclusive, os pilotos, né? Eu falo, cara, meu, olha a pressão desse... Que tá em cima desse cara. Ele tá no Brasil... Todo mundo lá, gritando o tempo todo. Não, eu lembro. Primeira vez que tinha no Brasil. É, exatamente. Primeira vez que tinha no Brasil. A galera toda gritando. Perto da sua casa. Eu tava ali perto. Então, foi todo um movimento... Uma pressão sem igual. Que um momento da minha vida... Que eu acho que foi até um divisor de águas. Ali, assim, né? Que eu aprendi muito com aquilo. E eu cheguei... Resumindo, eu cheguei na final. Aquela gritaceira. Todo mundo que teve lá. E teve do meio. A galera, muita gente sabe. Foi, assim, um... Cara, é que igual... Parecido com uma Copa do Mundo. Que tem bola no Brasil. Só que, assim, uma coisa ainda... Pra quem é da bike, uma coisa mais especial. Não, foi mais especial. Uma coisa única. Foi mais. Aquele dia, o Brasil... A gente ganhou, cara. A gente ganhou, cara. A gente ganhou. Foi um presente pro esporte no Brasil. Eu sei disso. Eu não é... Com mérito e tudo, eu me sinto realizado total com aquele feito. E eu cheguei pro segundo, resumindo. Resumindo, cheguei em sexto. Eu tava em sexto, faltavam cinco a descer. Eu desci com o melhor tempo. Até com uma certa margem. Eu tinha feito uma descida. E o Greg tirou você hoje. O Greg foi o último a descer. Foi o último que tirou, que corria pra Honda, né? Sim. Na época, a Honda tinha uma equipe na Copa do Mundo de Downhill. E eu, cara, perdi por um segundo ponto alguma coisa. Foi um feito. Fiquei muito contente. Fui carregado pelo campeão mundial, que era o Fabian Barel. Com a camisa de campeão do mundo. Pela galera. Galera, foi uma festa toda. Foi massa mesmo. Não tenho o que falar. Foi alucinante. Depois da corrida, né? De volta pra Europa, porque tinha corrida de novo, né? O Davi Vazquez, ele chegou numa coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou, cara... Ele falou, né? Eu achei que tu não ia conseguir. Pressão. Então, finalizar a descida por conta da pressão. Eu não conseguiria, porque foi uma série... Eu acho que toda aquela energia ou era pra dar muito errado ou não foi certo. E deu certo. Foi doido. Não, foi doido. Foi um feito que ali eu praticamente me senti realizado. Eu podia aposentar depois daquilo ali, né? E antes, assim, de ver de onde eu saí, como a gente começou, né? Nós, aqui no mountain bike, no Brasil, a gente começou... Comecei lá em Xerê, pedalando, aqueles alemãozinhos. Aqui, como se fosse o interior de São Bento, de qualquer lugar aqui, do interior de Santa Catarina. E chegar lá na Copa do Mundo, entre os melhores do mundo. E realmente mostrar aquilo tudo foi um trajeto, assim, uma... Doido. Ali foi, assim, não... Eu, o meu primo Nene, né? O Volkman, né? Que é meu parceiro, meu irmão, o cara que trabalha comigo. Ele sempre fala e ele sempre me lembra disso. E eu realmente, eu acho que vindo de onde eu vim, chegar onde eu cheguei, poucos no mundo fizeram o que eu fiz, assim. Nesse meio, né? Muito poucos. Muito poucos. Porque, assim, uma coisa é o que eu falo. Tá lá na Europa, no meio daquele negócio, e tu se desenvolver. É como se fosse um jogador que tem bom ovo no Brasil. Ele facilmente, de pequeno, já é... Pô, aquele menino joga bem. Já tem muita gente. E nós não tínhamos isso aqui, né? A gente vinha lá. Mas foram vários fatores que também... Foi toda uma energia pra me levar até lá. Não foi à toa. Vou quebrar um pouco a cronologia e vou perguntar, né? Quando nós teremos novo no Downhill no Brasil? Vai ser difícil, né? Nunca diga impossível, né? Mas tem que ter um pai que tem que ter um poder aquisitivo bom, porque hoje o equipamento tá muito caro. Depois a gente pode falar um pouco da modalidade Downhill no Brasil, que é a modalidade que tá em segundo plano. Tá complicada. Tá bem complicado. Então hoje pro cara, ele também tem que ser um moleque novo pra começar. Tem que andar muito lá fora, tem que treinar muito Downhill. Então... É difícil. Vai ser difícil, hein? É bem difícil. É bem difícil. É bem difícil. Eu, assim... Eu vejo que é muito difícil, mas também tem um lado muito mais fácil. Como a informação tá muito aqui, a gente hoje tem como... Hoje eu saberia, digamos assim, se tu tivesse um menino e eu ando bem e tal, eu acho que eu poderia ajudar, entendeu? Num caminho um pouco menos turbulento. Essa jornada. Só que envolve tudo isso que tu falou. Envolve bastante dinheiro. Sim, certo dinheiro. Talvez... Não, é bastante dinheiro hoje, né, cara? E hoje, assim, pra tu desenvolver o piloto desde pequeno aqui no Brasil, vai chegar uma... Uma fase dele. Uma fase que ele vai precisar estar num centro de treinamento um pouco mais evoluído que o ideal seria mesmo fora do país. Total. Com certeza. É. Mas teria como fazer... Porque esse trabalho de base, claro, que tá num momento de pandemia, tá complicado, mas ele não foi mais feito, né? Porque, por exemplo, hoje, né? Vamos olhar a nível Santa Catarina, né? A gente comentou um pouco mais cedo. O Lucas de Borba. O Lucas de Borba começou andando de ar o 20 nas provas do Barba. Começou. Ele, Muriel. Isso. Os outros molequeados lá de Ibirama, né? Isso. Por conta do Nata, que era da cidade, que tinha o nome da cidade. Acentivado. Então, né? Uma coisa leva a outra, né? E hoje em dia não tem isso, né? Os ídolos, né? E tem uma estrutura muito melhor. Muito melhor. Hoje. De pump track. Sim. Verdade. Verdade. As crianças têm acesso à bicicleta um pouco, bicicletinhas menores, mais fáceis. Existe um lado, que eu falei, existe um lado muito mais favorável também. Mas o lado das competições, ele caiu muito já. Entendeu? Tem esse começo das crianças andarem no meio que é mais fácil, só que o lado das competições caiu muito no país. Caiu. Entendeu? Em Santa Catarina, a gente tinha dois campeonatos, que era o da Federação Catarinense Mountain Bike e o ciclismo, que eram sempre essa rixa que é uma coisa que foi desnecessária, que poderia ter fortalecido. Em vez de fortalecer, ele quebrou um pouco o negócio, mas enfim, não vem ao caso. E então o lado das competições, ele caiu muito, que desfavorece um pouco as competições do downhill, né? A gente já acha que o mountain bike, no geral, assim, até criou-se uma cultura aí no estado de bastante maratona, que acho que... A gente pode ver o lado bom e o lado ruim também, depois a gente pode... Isso eu acho que é um papo um pouco mais pra frente. Ok. Porque assim, vamos falar sobre bicicleta um pouco agora, sobre a evolução da bicicleta. Ao teu ver, nesse... Desde 84, o BMX lá, é quando começou realmente a andar de bike, né? A gente não tá falando isso de agarrar, era o 26, o começo do freio a disco hidráulico. O começo... O primeiro freio a disco hidráulico não parava, eles corrigiam. O freio não parava. O saco lá, enfim... É, uma agulha hidráulica. Uma agulha hidráulica era isso. Uma agulha hidráulica no ar. Que era um freio de trial, né? Mas enfim, qual que foi, na tua visão, a maior evolução até o começo das 29? Porque agora tem 29, a geometria já mudou muito. 29, 27 e meio. É, agora tem as bikes híbridas. Qual que foi, na tua visão, lá do começo, até onde você chegou lá? Um pouquinho depois de 2004, 2005, ou até o ano de 2010, vamos colocar assim, 2020. Qual foi a maior transformação da bicicleta, tu acha? Não só a bicicleta em geral. Então, a bicicleta, a principal transformação foi o tamanho das rodas, né? E os materiais. Eu acho que basicamente, resumindo, né? Porque tem muita coisa que evoluiu muito na bicicleta. Mas se você botar uma bicicleta do lado da outra e olhar numa foto, né? Não sei se vocês concordam comigo. As principais são os materiais e o tamanho das rodas. E a geometria. Geometria, claro, né? É, né? Mas se você botar uma do lado da outra e ver, geometria, materiais e tamanho de roda, né? Eu acho que são as principais diferenças, né? Relação. A gente vai começar a palavra, né? O canal do telescópio, porque é porra, que é animado. Ah, você era guidão pequenininha, agora é guidão maior. São vários freios, né? A evolução. Eu comecei com... Não era o V-brake. Era o cantilever. O cantilever. Sim. O cantilever, né? Que era uma borboleta com cabo. Aham. Né? O cabo prendia no quadro ou na suspensa, no garfo, né? Que eu tinha garfo. Eu andei quatro anos de garfo. Não tinha amortecedor dianteiro. E hoje o cara que é começando a dar o rio quer dar com o bike já. Hoje nem sei se vende alguma bicicleta. Nem no mercado. Não vende. Se vende setecentos reais, tem mais... É complicado. O cantilever não vende mais, não. Com o garfo também. Não, com o garfo, só as de supermercado. É, só as de... É. Eu sei, cara. As crianças, eles olham a bicicleta e olham aquela lá e tipo, ah, eu não vou andar com isso aqui porque tem aquilo lá. Então, eu acho que falta um pouco de determinação nessa nova geração. Sim. Ô, Marco, e no dia de hoje, como é que é o teu trabalho da escolinha lá que você faz? Então, a gente, a BBS, né? Que é Backstreet Bike School. Aham. A gente não tem uma sede, a gente trabalha em vários lugares com o nosso conhecimento. Uhum. É. A gente tá atuando mais no lado da moto hoje por conta da realidade do momento, assim. E a gente presta os cursos pra quem, né? Em todo o meio de mountain bike. A gente tem feito muito trabalho com as de bikes, né? Aham. O pessoal aqui tem uma bicicleta que é mais rápida, que é uma mistura do mountain bike com o downhill, né? E do enduro. Uhum. Com o motor ainda, com moto. Eu acho que é um mix total. A gente não vai falar daqui a 5, 10 anos que vai ser, acho que a maior evolução, né? É. Então, mas resumindo, a gente trabalha com isso, de compartilhar esse nosso conhecimento. Eu aprendi que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de mexer, né? A gente tem a lojinha, a oficina de bike e shredder. Mas é uma coisa que eu venho me dedicando bastante e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Compartilhar o nosso conhecimento, que a gente vê que é uma dificuldade, hoje uma carência até das pessoas, assim, que tem muita gente que anda de bicicleta, muito acidente acontecendo e as pessoas, muitas vezes, não tem essa... É uma coisa que hoje, tipo assim, ah, eu tô lá, tem 35 anos de conhecimento, pô, compartilhar isso com alguém que tá começando hoje pra não passar tanto na palavra bruta, perrengue, eu passei muita coisa que não precisava, porque o conhecimento, ele veio com... É caro, né, pra aprender assim, né? Foi muito caro, muito caro. Em números, assim, o cara fala, pô, vou fazer um curso lá, vou gastar 300 reais num dia contigo, mas, assim, as pessoas não têm ideia do que elas podem aprender e não têm ideia... Um cara me falou isso, um aluno me falou isso, cara, tem que se valorizar mais, isso que você passou tudo, né? Cara, é uma coisa que não tem preço. Seria difícil contabilizar uma aula... Não, pra caralho, né? É conhecimento, né? Você passou o conhecimento, né? E você, esse conhecimento foi quando o esporte mudou muito, né? Então foi muito mesmo história e lágrima, né, cara? É, porque, assim, é justamente isso, tem muita gente preocupada com detalhes ali da bicicleta, alguma coisa, que, na verdade, não tem tanta importância. Naquele grau de mountain biker que você se encontra. Sim. É, hoje as pessoas falam, rapaz, isso, isso, aquilo, 29 e muitas coisas, assim, lógico que eu vou sempre defender a tecnologia e a evolução, mas o que eu falei hoje, pô, eu vou andar de 26, mas o cara nem sabe, se essa bike é de carbono, toda XT, não, não é boa. Porque 26 e, tipo, cara, sabe? Essas coisinhas, assim, que não fazem tanta diferença, mas... É mais a moda também. É, moda, e eu acho que falta um pouco mais, assim, do brasileiro, aquela, pô, aquele gostar mesmo de... Hoje é muita moda, muito momento e falta um pouco mais daquela paixão, aquela coisa. Eu sou suspeito em dizer, porque eu sou um doente... É que você é extremo, né? Você é um extremo, né? Você é um extremo, sim. Eu deixo de comer, de comprar um negócio pra ter o meu momento do esporte, né? Então, assim, lógico que eu não posso me comparar a nenhum... Alguém normal? É, não estão me chamando de anormal. Mas eu me considero mesmo anormal, porque, né, hoje o normal da sociedade é uma coisa... Mudou bastante. ...errada. Eu acho assim. Hoje o normal é errado. Eu, na minha visão, eu vejo isso. O... E agora eu vou falar sobre esporte, né? De novo, né? A Vansini. Vamos falar da Vansini, né? Porque a Vansini, porra... É o cara do Brasil. É o melhor. Não tem. Ele montou o marco do mundo hoje, ponto. Do mundo, né? Mas do Brasil nunca a gente teve ninguém que se montou, sim. E ele passou... Eu acho que ele teve uma estrutura melhor que a do Markov, né? Porque também veio uma geração um pouco depois. Tempos diferentes. Mas também comeu... Comeu muita... Comeu muita poeira, né, bicho? Eu vou falar assim. Sim. Eu tenho humildade... Pra reconhecer que ele... Assim, é difícil fazer uma comparação, sabe? Mas, cara, o mountain bike, né? O cross country, ele é muito profissional lá fora. Mais uma pausa, né? Você foi o melhor atleta de downhill do Brasil. E por muitos anos, o melhor da América. E por muitos anos, um dos melhores do mundo, né? E o Avancini é o melhor atleta de mountain bike do Brasil. Então, essa é a comparação, né? É o melhor da downhill com o melhor do cross country. Sim. Em outros tempos, né? Sim. E como tu falou, em outra modalidade, né? O cross country hoje, meu Deus do céu, né, cara? É, é difícil. É o que eu falei. Na tua época, um cara de cross country já ganhava uma bolada pra nadbike. Um profissional. Sim. Certo? Em 2000, 2000. Sim, sim. No Brasil também, inclusive. É porque o mercado é outro. Os números são outros. As vendas são outras. Por isso. É, eu acho que, assim, é difícil fazer uma comparação. Mas ele, o feito dele também é uma coisa, assim, que eu sou muito fã dele, cara. Ele sabe disso, eu já falei pra ele. Ele conhece minhas histórias, a gente conversa às vezes. É lógico que ele é um cara que, né, é até inacessível hoje, né? Que ele tem uma agenda, assim, né? Família e treinar. Ah, é uma coisa que hoje, uma coisa que eu aprendi também, né? Como profissional, a tua agenda de um atleta profissional, ela, cara, você vive 24 horas. Qualquer um. Hoje, você tá aí assistindo a gente, quer virar um profissional, quer virar um cara muito bom. É uma coisa que a gente tem trabalhado até com o Vieira, com o Roger lá fora, que ele quer ter um destaque lá fora e quer evoluir, eu, é uma coisa que fica até chata, mas assim, o envolvimento que você tem que ter, a disciplina, ela é full time, cara. Hoje, um atleta de circuito mundial, com essa, toda essa informação que tá no mundo inteiro, tua disponibilidade pra profissional, eu não consigo, sinceramente, assim, eu sei que ele até tem que dormir numa situação diferente, porque uma pessoa normal, comer nem se fala, dormir horas, então é um envolvimento, cara, é uma, o envolvimento do cara pra ser o que ele é hoje, é full time, sem férias, ele sai, não tem férias. Ele já tá falando do Vieira, né? Que é a família Vieira, que morava em Santa Catarina e foi morar na Inglaterra, e é o Roger Douglas? Isso. Eu lembro dele, cara, do dia, pequenininho, assim, mas enfim. Isso, que estão morando na Europa, né? Moram na Europa, e o Marco tá falando tudo isso pra um cara classificar entre os 80. Na Copa do Mundo. É? Pra tentar fazer o quê? Um top 20? Um top 30? Top 30 já é bom. Ele classificou em algumas etapas, né? Sim, classificou no final. Agora o top não é mais 80, né? Mudou, né? Mudou. 60, eu acho que é. E galera, top 60 no Downhill é zero erro, e é acelerar até... É demais, é demais. O cara tem que ser muito bom. É extremo mesmo. Extremamente. E assim, uma coisa que a gente vem falando, né? Eu falando do Avancine e tudo, esse grau de envolvimento com os próprios, pra tu conseguir isso dali, chegar entre os 60, numa Copa do Mundo, classificar pra uma final, ou fazer ali, que a gente... Eu não sei... É difícil hoje almejar. Ele fez ano passado alguns resultados importantes ali, acho que chegou a 30, 40, alguma coisa assim, né? Mas a gente tá almejando alguma coisa mais importante. O envolvimento tem que ser dedicação quase 100%, sabe? Que pra ele, ele não tá conseguindo ainda por conta do trabalho, né? Então, ele, esse ano, ele até tá mudando a agenda dele, né? Uma coisa que eu pedi pra, assim, ganhar menos, trabalhar menos, ele tá tentando trabalhar dois ou três dias por semana só, pra gente tentar essa... Dedicar mais. Dedicar mais. Pra avançar algumas posições. Porque vai conseguir, só que a gente precisa mais de entrega. Aham. Mais de entrega. Hoje a gente não consegue circuito mundial aí sem envolvimento praticamente total, né? Sim. Voltando ao Avancini, rapidamente, né? Ele embarcou recentemente pra Europa. Então, fala que no Brasil não é difícil, né? O melhor atleta do mundo... Não tava conseguindo ir embora. Não tava conseguindo viajar. Aham. Bicho, olha só. Isso é tresta. Eu, enfim, eu, na minha... No meu entendimento, isso daí, cara, não tem cabimento. É por isso que a gente via falando um pouco da nossa realidade do esporte no Brasil. É uma coisa que eu entendo toda situação mundial, do problema com o Covid e tudo isso. Só que isso daí, cara, isso não entra nessa engrenagem. É diferente. Como é que você vai fazer uma... O cara tem que ter uma... Pô, faz o exame. Fica dois, três dias incubado lá no aeroporto. Sei lá, meu. E vai, né, cara? Ele me mostrou uma pilha de papel, cara. Pra poder viajar. Que eu não tô exagerando. Era uma pilha de papel. Papel, cara. Nós estamos em 2021, cara. Tipo... Pra que isso, né, cara? O número 1 da Copa do Circuito Mundial, ele tem que estar lá, velho. Tem que estar lá. Para ele num hotel lá, uma semana, sei lá. Alguma coisa tem que fazer, mas não faz isso com o atleta brasileiro. E tá falando o melhor do mundo. Tu imagina quantos atletas... Vamos falar a parte... É, nós estamos... Eu tô passando por isso. Mas vamos ver a parte ruim. Quantos atletas o Covid vai tirar? Isso sim. Não por morte. Eu digo assim, porque o cara parou de treinar, porque ele não consegue mais treinar. Isso é ano olímpico, hein? Isso. Tem mais isso. Sim, eu vejo uma situação muito complicada pra nós aqui do Brasil, né? Porque eu vivo isso com o meu filho. Daqui a pouco a gente pode até falar um pouco... Porque a ideia era ter ido viajar e a gente não conseguiu, sabe? Pra tentar uma especialização agora em janeiro, a gente não conseguiu sair. Não conseguiu sair. A ideia era ficar um mês fora. Então, sabe? Ele, porra... Eu não sei como é que ele vai chegar lá, assim. Eu não quero ser negativo, mas com certeza vai... Ele, na verdade, ele tá com uma... Ele é referência. Psicológico, ele é muito forte já, né? Ele é referência mundial. Ele trabalha diferente. Então, isso pode... Só que, assim, mesmo assim, você precisa dessa... Desse... Desse intercâmbio lá. Entendeu? Você não pode ficar sozinho aqui achando que você vai chegar no Everest. O Everest tá lá. Tem que ir lá. Não é aqui. Então... E isso, pra não ficar ruim aqui, toda sorte do mundo pra ele, né? Não, não. Lógico. Muito pelo contrário. É por isso que eu acredito que, de repente, pode ter sido até positivo. Porque como ele é referência... A raiva com ele vai estar... Ele pode despejar ali na pista? Psicológico, ele é referência. Então, ele tava aqui. Eles também pensam, cara, como é que o cara tá lá treinando? Ele tá lá sozinho, a gente não sabe. Ele chegar lá daqui a pouco, ele vai dar um torto nos caras que eles não vão saber nem de onde veio o tiro. E, às vezes, quando você tá interagindo, você chega lá e eles tão... Fica mais fácil do ponto forte, do ponto prato da pessoa. Exatamente. Então, de repente, pode ser uma coisa ruim, mas também pode ser uma coisa muito boa. Eu vi que hoje ele já ia correr. Hoje. Hoje? Ele chegava ontem e já corria hoje. Na Itália, né? Você vê. E, Marco, como é que funciona hoje, né? Hoje tu é pai de duas crianças, né? Isso. O Zion e a... Ayla. Ayla. Nove meses. E tu pedala ainda? Pedala. Ainda, bicho? Tu pedala ainda. É porque aí não pedala, por isso. Vamos falar sobre isso. Usando, já. Vamos falar sobre isso. Não, mas ficou de que dar... Tu ainda quer correr? Tu ainda quer... É só pra for fun? Ou é mais pra... Porque também agora tem que voltar as provas, né? Mas, ah, vou fazer mais provas de Enduro, não vou fazer Downhill. Porque, vou falar por mim, né? Eu faz muito tempo que eu não pedalo. Não é porque eu não gosto de pedalar. Eu gosto de pedalar. Mas, por exemplo, Downhill. Não pedalo. Faz muitos anos que eu não faço. Por que eu perdi o tesão? Tá? Eu gosto de... Sei lá. Tinha lá uma vida. A minha vida ali já... Eu já tô calmo, entendeu? Aquela vontade. E isso eu vejo. Porque você tá bem preparado, né? Tô. Tá bem preparado fisicamente. Tô, tô. Eu gosto muito de treinar. Eu gosto muito de andar de bike. Eu fiz uma temporada duas de motocross por conta da BBR. Ganhou prova na MX3, porra, bicho. Ganhei prova do brasileiro. Foi um negócio muito legal. Mas minha vida... Falando da minha vida hoje... Eu... Eu... Agora a Ayla, né? Teve esse período. Um período de seis, sete meses. Seis meses que eu fiquei assim... Bem complicado. Bem mais parado. Sabe? De treinamento. Né? Mas eu sempre tive o contato com as duas rodas. Eu não teve nem uma semana durante a minha vida que eu não pratiquei... Principalmente nesses seis meses aí que foram mais difíceis. Eu não pratiquei a bike. Andei de enduro ali na chácara. De dar um rio com a bike de enduro. Que eu não... Andei de moto. Que eu não fui correr a pé. Eu não fui pedalar. Eu pedalo aí numa... Duas a três vezes por semana ainda. Duas vezes por semana. Minha rotina é de academia. Voltei agora. Tem um mês. Eu tava afastado. Que a neném não dorme. E eu preferi... Porque eu acordaria também. Mas eu preferi dar um pouco mais de prioridade ao sono. Que é uma coisa que eu aprendi também. Esses anos todos. Ando de moto um pouco. Por conta das aulas que a gente dá, né? Eu procurei um pouco esse mundo da moto. Pela BBS. Que veio essa procura. Assim... Eu vi no motocross... A falta de profissionalismo que eu tive no... Que eu tive no esporte. No downhill. Eu vi faltando essa parte técnica e física na moto. E aí eu fiz essa mistura. Fui competir mais pra me interar. A moto é mais organizada que o ciclismo? Em termos de confederação, federações? Eu acho que é melhor. Um pouco melhor? Pro downhill. Falando de downhill. A mountain bike. Eu já vejo que o mountain bike e o cross-carb é mais evoluído no país. Mas o moto ele é um pouquinho melhor em todos os quesitos. Depois ele pode fazer um programa só falando downhill. E daí desse cenário atual. Porque daí não é legal, né? É. É uma história que é complicada. É complicado. Melhor a gente nem... Não vamos nem entrar. Então assim, eu... Minha realidade hoje é de estar competindo ainda, downhill. Cara, eu gosto muito de praticar. Gosto de treinar. Mas é realmente... Como tu falou, todo o cenário, a minha realidade, ela ficou um pouco complicada pra mim ficar dedicado. Dedicado ao downhill. Porque tem a história do Zion, meu filho, a maioria das... Ele anda muito de bike. Mas hoje ele é... Assim, é uma criança semiprofissional da moto, né? Do motocross. Quantos anos que ele tá agora? Ele completou nove agora, né? Ele é atual campeão brasileiro, bicampeão catarinense já. E tá indo por esse meio por enquanto. Então, a gente tá muito dedicado. Eu treino outro menino da Yamaha, o Vitor Hugo também. O Joaquim Atanasdias. Todos eles são campeões catarinenses, né? E o Vitor, ele já é um menino um pouquinho maior que corre pra Yamaha. E ele tem quantos anos, o Vitor? Ele tem... Completou quatorze. Quatorze anos, né? Corre na Junior, oitenta cilindrados. E aí a gente também vem com esse trabalho com o Vieira aí. Na... Na... Esse trabalho o que? É o pitbull? Converso com ele o bastante? Como é que é? É quase que diariamente, né? É um suporte, assim. Porque ele tem o treinador físico dele e ele não tinha uma parte técnica, psicológica no meio. Que eu, assim, eu desenvolvi muito isso, né? Essa força e ajuda, essa coisa mental, né? E poder ajudar nessa parte técnica e mental os meus atletas com a BBS. Eu, meu primo, Volkman, né? Que também é eu e ele, né? Que fizemos esse trabalho. Porque, assim como a gente comentou antes, é muito importante esse... Essa coisa desse mental para os atletas. Essa segurança que você passa para eles, né? Ou esse chacoalho, muitas vezes, que você precisa dar, né? Assim como tudo, né? Uma empresa, você tem um funcionário. Às vezes o funcionário é... Você precisa dar um norte para ele, né? É um norte. É, você precisa fazer isso, isso. Ele é muito bom funcionário, mas você precisa... Tem que guiar ele. Tem que encaminhar. É, e esse é o trabalho que a gente vem fazendo. E isso, tudo que eu estou fazendo, toma muito do meu tempo. É, então, respondendo a tua pergunta, eu... Não que eu não quero correr, mas nesse momento eu vou participar de todas as competições que eu me sinto à vontade, tanto de moto, como na bike, o enduro, e downhill, principalmente, ainda. Ainda, o downhill. Ainda tenho... Há três anos atrás eu fui terceiro no Mundial Master, em Andor. Fraturei meu ombro, corri com o ombro meio fraturado lá. Eu ainda queria esse título de campeão mundial. Master. E os próximos anos vão ser onde, sabe? Ano que vem na Argentina. Argentina. E na Angostura. Porra. Então, assim, estou bem animado com isso, né? Só que, assim, meu envolvimento hoje é com a escola e com a família. E profissionalizar teu filho. E profissionalizar ele é a ideia. Estar feliz no meio do esporte, né? Eu gostaria que ele... Porque eu sou muito feliz, eu sou um cara bem realizado, muito feliz pelo que eu fiz. E eu acho que o esporte é um meio muito legal. A bicicleta é um meio muito legal. Não é à toa que hoje a gente vê o mundo da bicicleta dando esse boom no meio dessa confusão. No mundo atual, essa Covid, essa coisa toda ruim que o mundo está passando. E tu vê que o mercado da bicicleta foi um dos maiores do mundo inteiro que cresceu tanto. Eu acho que não é à toa isso. Sim. Eu acho que o mercado da bicicleta cresceu muito no mundo inteiro. A bicicleta é uma coisa legal. O esporte é uma coisa legal. E eu gostaria muito que minha família seguisse. Eu incentivo muito. O pai dos meus pilotos, todo mundo, está praticando. Eu acho que é muito bacana. Show. Isso aí. Cerramos. Então estamos prontos. Obrigado pela participação de vocês. Se você gostou do vídeo, compartilha, curta, faz aquela coisa toda. Crescendo o Markov de vir aí. Espero trazer mais pessoas aqui para esse Bike Papo. Pessoas que são comprometidas com a modalidade, o ciclismo em geral, seja qualquer modalidade. E seja um entusiasta ou um piloto profissional, que nem o Markov. Que foi por muitos anos a nossa referência. Como eu falei, em Alemanha, em 2005, ganhamos a Copa do Mundo no Brasil com o Markov no pod. Então foi muito legal a sua participação. Obrigado, Markov. Eu que agradeço a Rupi, Daniel, Felipe, pela oportunidade de estar compartilhando toda a minha história. Como falei agora, a última parte que a gente conversou, eu acho que isso que é o legal do esporte. Eu tive o privilégio de ter o privilégio e muitas vezes não também, porque foi muito difícil, muito sofrido. Mas eu acho que o legal da bike é o esporte. Por isso que eu não parei, porque eu não gosto só de competir. Isso já provei para mim nos últimos anos. Eu gosto da bicicleta, da tecnologia da bicicleta. Sempre gostei da tecnologia dela. Desde lá de 93, estar no meio da bicicleta, do esporte, eu acho que isso é o mais legal. É o entusiasta, é o cara que curte o movimento da bike. É isso mesmo. Então, beleza. Valeu, galera. E até o próximo.